Mas não é por elo não, é por ordem do grupo, não é por ordem do grupo na verdade, eu chamei o Isaias primeiro, depois eu chamei o Tilly, depois eu chamei o Major, entendeu? Eu sou o líder do grupo, eu tô em primeiro. Espera, eu sou o último? Eita. Sim, é. Fez a linarinha, né? Vai fazer um Fernandão Midi? Fernandão, pô. Foda de Fernandão agora é o porra desse BK e Andrópolis, irmão. Meu Deus, a compis dele está muito forte. A compis dele está muito forte. Ô, Mini, você vai ter que bater nesse Andrópolis, no BK. Eu pego o quê? Eu pego o Beric ou eu pego o Nando? Pra mim, eu vou ver o de Nando. Quem vai de Midi? Quem vai de Midi? Quem vai de Nando, ué? Ah, então eu vou pegar Nando, então, segurar Nando, né? Eu acho que Nando aguenta mais que o Beric, pô, nessa compa aí. Quanto com essa compa. Quem o quê? Tem o quê? Que o Fernando aguenta mais do que o Beric. Não, mano, eu não sei jogar de Beric. Eu joguei de Fernando mesmo. Midi, é óbvio. O Fernando tem a ult também, dá pra salvar, dá pra salvar. Eu acho que eles pegam o Kess, hein? Eu acho que eles pegam, eu não sei, mas... Vai deixar a linha? Pode ser. Caltera a round. Caso eles façam round. A não ser que ele pegar o... O boneco da coisa, hein? Eles não vão pegar Eve, tá ligado? Se tu pegar Chinese, não vou pegar Eve. Porque seria suicídio, pô. Agora só falta pegar o de Isaías. É... 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 É foda que tem Ando lá, Isa. Ah, mas se a gente perder, se eles perder pra gente, não posso seguir mesmo. Ou então... Não, Bucky não, né? Eu preciso aprender a jogar de Bucky, ó. Eu preciso aprender a jogar de Bucky, ó. É... 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 Não, me dá Eve mesmo, não. Não, me dá Eve. É... 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 Eles baniram o HAL. Esqueci que eles tinham banido o HAL. Tô prestando atenção no jogo. Será que eu vou fazer 3DPS? 3DPS. É... É... Eles fizeram o cast pra calcerar o HAL. É... 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 Ai, eu tô muito bugada, eu tô muito bugada. Calma, mulher. Relaxa. Depois dessa de duas partidas, acho que a gente vai compre, beleza? Aí a gente carrega ela pro diamante. E as partidas eu volto pro diamante. Hoje? Hoje tu não joga. Vai todo mundo pelo castelo? É o jeito, acho que esse endo vai vir pela direita, mano. Eles não tem off-tank, então provavelmente... Porque eu posso fazer papel de off-tank agora. Eu vou pro baixo e eu vou ver se vem alguém. Se vier eu digo e volto. Não, eu vou contigo então. Eu abro espaço pra você. Dá... Dá pra ir. É verdade, é bom o Fernando ir comigo. Aí eu abro espaço. Aí eu abro espaço. Mano, avisa quando for abrir o shield pra eu não abrir junto contigo. Tá ligado? Aí eu abro o shield primeiro, aí tu abre depois que acabar o meu. Beleza? Cara, eu tenho um shield de 4 em 4 segundos. Não tem problema abrir o shield. É verdade. 5, 4, 3, 2, 1... Demora pra... Demora pra abrir o shield da direita lá não. Começou. Não vai se dando não. Tô indo na esquerda. Sim, eu vou chegar botando lá. Andrew tá aqui. Andrew tá aqui. Coloquei o shield. BK já errou a bomba. Ranzila. BK. Inara aqui. Inara morre. Calma. Colocou a parede. Hmm, errei. Ó gente, Inara sem M2. Inara morreu. Deu um... Deu um... Deu um HS no BK. Coloquei o shield aí de novo. Deu um... Esse Andrew morre. Teste comigo? Sim, BK em castelo. BK em castelo. BK em castelo. BK em castelo. Tá no meio, tá no meio. Tem BK, só tem Inara no meio. Tô no mid, tô no mid. Tá no meio, tô no mid. Teste aqui atrás. Vamo focar no final conforme ele vai derrubar a bola. Mostra de C Geezец. potassium. E aí E aí E aí O caralho 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 tô preso E aí Quer dominar a região? E aí Bora vamos lá Tô segurando direita Tá segurando direita E aí E aí Minara gastou ouro em Minara CM2 Um de vida o BK Matei Precisa de um te fala Minara morre Aqui é só pra humilhar eles Aqui é só pra humilhar eles É, gente, esse é o time da 5Ks? Não, não. 5Ks, eu vou marcar pra semana também, 5Ks. Achei que alguém caiu lá, sei lá. Não, eles estão conversando, discutindo. É, estão xingando. Ou foi o Alice que caiu porque ele tá sem... É, pode ser, pô, porque ele foi direto no meio lá, não sei. Ele vai pegar o Overtime. Comprar a Caut 2 aqui. O Cronozinho. Eles entregaram, nós não pegaram o off-tank. A gente postou eles comprar a Escavadeira. Eles estão sem off-tank, a gente tá com um off-tank e meio. Dois off-tank, na verdade. É, praticamente dois off-tank. Cuidado com o out-tank do Geno. Eu não sei se ele farmou. Eu acho que ele tá out-tado. Ele tá out-tado, eu acho. BK tem ult também. A KS tem ult. O Shaleen não ultou. Já ultou, né? Já ultou né, Shaleen. Andrew não ultou. Ele já teve ult. Ele já teve ult. Praticamente ninguém ultou. Só Inara, não foi? Cus, Cus, Cus. Cus, Cus. BK eu acho que o BK vai ultar no castelo ou junto com o Geno. Vou pro castelo então. Qualquer coisa eu uso. . e aí eu mando a calma. Beleza. Cuidado com o do Genos. Não tem ninguém aqui. Ó, o Andrew passando aí embaixo. Minha cachorra já caiu. Ai! Solvei todo mundo! Um barulho. Só que minha cara tá de ult. Esse cara tá o 3-1. Aí, recuei um pouquinho. Um cara morta, mano. Ah, mamei! Ah, tá bem. Tomei. Recua. É, mano, eu tinha certeza que eles iam com o baúte. Com o Boinara, Genos. Vai brincar depois. Mas agora a gente não tem nenhum ult eles. Não tem nenhum ult. Tem duas ult. Tem duas ult. Um疾 沒有 de agressor. Quero deixar um two-1. Tem duas ult. Tem uma ult. E tem um ult. Tem uma ult. Tem uma ult. Tem uma ult. Tem uma ult. O que é o break time? Ai Nara doi me doi Já se puja. Meia vida, meia vida. Eu não estou indo no meu corpo. Ok. Vamos na high ground. Tô em cima. Tô em cima. Tô subindo, tô subindo. Ah, eu também vou subir. Tô botando o shield. Tô tancando aqui. Ah! Ah, o cara trolou, velho. Tô só em tudo. Tom, não vou te dar. Tô em cima. E, já era. Tem que ter tancando mais ulti. É meio complicado. Tem que ter pelo? Tá. Tem que atuar aí. Tem que atuar aí. Ficar aqui. Ficar aqui. Ficar aqui. Ficar aqui. Você tem o último? Tem dois cara lá na high ground. Ficar aqui com você. Muito obrigado!! Ai meu Deus, quase posso cobrir! Tirei os gêmeos. Tchau, tchau.